Música Dribrando o adversário, mostrando a arte do futebol Meu time fazendo história, grandes vitórias já conquistou Nos campos a bola rola, meu time é força, é raça, é tradição Fazendo na arquibancada a alegria, o torcedor, a emoção Joga sempre o time ao clube, o tigre do norte, time do meu coração Não tem nenhum adversário, pode vir quem o vier Joga-se, é raça, é amor, paixão do torcedor Na camisa, com preto e um dourado, tremula na bandeira É mais uma vitória, explode a emoção JC Futebol Clube é campeão É mais uma vitória, explode a emoção JC Futebol Clube é campeão E aí Tchau E aí E aí E aí E aí